E aí clã Chodão aqui de novo, a gente está voltando com Hollow Knight, Metroidvania é sensacional para multiplataformas, a gente está concluindo hoje a série do modo Alma de Aço. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Está aqui o modo, 3 horas para a gente conseguir abrir vários achievements. Acho que foi um episódio de Acordamos a Besta e hoje a gente vai... a gente estará pensando em enfrentar o Noski, né? Coisa e tal, mas a gente vai direto para o último chefe. E por que essa mudança? É muito simples. Porque a gente está fazendo o jogo em 3 horas e vamos ver se a gente consegue concluir antes de 5. Feito isso a gente consegue mais um achievement. Dirt Mount. A gente está indo sem o pulo duplo, sem a sombra, o manto sombrio, né? A gente nunca tentou fazer essa área nessa dificuldade. Eu estou torcendo para que o jogo não fique chiado. Infelizmente, no último episódio o vídeo ficou bem ruim, ficou tudo chiado. A gente teve um monte de problema durante a gravação só porque não tem como voltar atrás. Chegamos aqui no ovo negro. Quebramos o selo. Eu estou com uma preocupação danada se está gravando ou não. Eu vou sentar no banquinho aqui, ó. E já vou... Checar se está tudo ok. Vocês não tem noção como eu estou preocupado depois do último vídeo. De estar tudo certo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos liberar... Uh, a gente fez uma burrice, viu? Eu vou sair. Olha, e tanta preocupação. Eu esqueci de uma coisa... Muito importante. A gente não pegou os amuletos, certo, né? Para enfrentar o bicho. Como é que a gente vai enfrentar? Mestre Esquiva. Carapaça robusta. A gente pode escolher aí, ó. Corpo firme e ferrão longo. E isso é muito importante para enfrentar o último chefe. Porque a gente consegue atacar ele nos momentos sem recuar, né? Vamos lá. Vamos soltar o bichão, hein? Tá feito. Vamos lá. É agora. Coragem. Não tá dando dois de dano. Vamos carregar dois. É meio tenso, viu? É muito tenso jogar. Jogar dessa forma. Nossa, olha o nosso estado. Carrega mais dois. Muito bem. Agora não adianta muito bater nele. Sempre que ele se ataca dessa forma... Eu fiz uma besteira. Dá para dar uma arrumadinha de leve. Arredou. Derrotamos ele. Foi mais fácil do que eu imaginei. Se tudo der certo, vai aparecer os ativamentos aí do lado. Será que a própria microfone está muito perto do... O capacete... Não, tá tipo... Vem lá, absorve aí. Uh! Acabou. O screenshot vou mostrar para os meus colegas. O clã. Mais um desafio vencido aí no All-O-Night. O som está estupendamente alto. Eu acho que eu não tinha feito esse final sem ter contato com a Hornet. Olha só, um final inédito no canal. Agora vai passar os créditos. Mais uma vez. Uma delícia de... De jogo. A gente não enjoa. Estamos muito ansiosos. Silk Song que só sai na metade do ano que vem. Julho de 2020. Eu estava com medo de perder e voltar para o começo. Vocês não tem noção. O que isso aconteceu com a gente já. Foram duas vezes nessa gameplay. Uma eu mostrei a outra. Vocês não notaram. Porque eu fiquei bastante frustrado. De ter que fazer tudo de novo. Tá bom. Faz parte, né? Muito bem. Acabaram-se os créditos. Agora eu estou ansioso com o Ativement. Sabe por quê? Estou inseguro. Porque a gente usou umas DLCs. As DLCs não, uns mods. Você jogou habilmente e provou que tem alma de aço. Obrigado por aproveitar o tempo para explorar e conquistar o mundo que construímos. Nós nos encontraremos novamente com um novo desafio para você. Os Ativement ali do lado. Zé. Zeramos o jogo com 42%. Eu achei que o mínimo possível era 70%. É. Tá bom, né? 3 horas. Pegamos os 3 Ativements bastante complicados. Que é o do Speedrun. De 10 horas. O de 5 horas. E o alma de aço. Agora. A gente pode jogar o alma de aço novamente. E... Tentar aí... Fazer 100%. Que tem mais um Ativement para essa brincadeira. Bom, pessoal. Eu agradeço a todos. Olha só. Tem um fundo novo. Alma de aço. Tira mais um screenshot. Tão bonita. Agradeço aos que desafiaram a gente a fazer esse modo alma de aço. Ainda tem mais um... Umas dificuldades aí pela frente. Que a gente pode dar continuidade, né? Fazendo vídeos até sair Silk Song. A gente joga outros Metroidvanias também. Confiram aí no nosso canal. Nada tão bom quanto o Alone Knight, né? Confesso que ainda tá pra sair algo tão interessante. Ou a gente não teve contato ainda com o jogo certo. Bom, pessoal. Fica assim. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá-me os nossos vídeos. Como eu já disse. A gente joga Metroidvanias. Jogos indie. Recomendações. E é isso. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre lê e responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade.